Eu queria chamar os demais palestrantes, assim como a Amanda, para fazer parte dessa mesa, na verdade, desses sofás. Por favor. E na qualidade de moderador, a gente tem aí alguns minutos para que todos, se possível, se pronunciem da plateia. Mas eu gostaria só de ressaltar a importância dessa mesa redonda. Eu acho que realmente está se discutindo recentemente muito essa questão do parto, do princípio do parto como um direito da mulher e como um protagonismo da mulher. E tirando um pouquinho aquele protagonismo de nós, profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, obstetrizes, nesse protagonismo. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental. Agradecer mais uma vez a presença dos palestrantes com o brilhantismo. E eu sei que o assunto é enorme, então eu gostaria inicialmente de passar a palavra a vocês. Para aqueles mais tímidos que quiserem fazer a pergunta por escrito, passem aqui para a mesa, senão a gente passa o microfone para vocês. Bom dia. Eu queria parabenizar a mesa toda, adorei as apresentações. Com vontade de fazer doutorado com você, não NB, Antropologia do Parto. Nós vamos conversar sobre isso depois. Mas, doutora Eliana, eu queria abordar uma questão que me parece central. em toda a pujança da sua fala, eu gostei da sua fala, no conteúdo e na forma. Você nos convida, nos convoca a pensar de uma forma muito positiva e muito centrada, pensar para frente no que ainda podemos fazer. me parece um tema central da educação médica, qual é a responsabilidade que as universidades têm tomado, as faculdades de medicina têm tomado, para construir, ao longo de todo o processo formativo dos médicos, um processo de se acostumar a desierarquizar a assistência. Ontem nós estávamos falando dos trotes, e eu estou pegando isso como um contra-exemplo de um ritual iniciático, que coloca esses médicos não só para forjarem uma hierarquia, mas para violentarem. Então, eu queria escutar a sua experiência aqui dentro da universidade, sobre como tem sido possível construir uma cultura em que o médico não se sinta o centro absoluto dos processos que ele co-participa. Obrigada pela pergunta, Alexandre. E aí eu vou te contar uma outra parte da minha vida, que é o meu lado educadora forte, porque eu coordeno um programa nacional de desenvolvimento docente para as profissões da saúde, com o apoio do Ministério da Saúde e da CEGETS, que se chama Programa FAM, e tem uma longa história e depois eu conto para quem quiser saber. Mas qual é o objetivo da gente aqui na Unicamp, que tem sido a nossa vivência, e construção, vocês sabem melhor que eu, que é construção, vai ao longo do tempo. As diretrizes curriculares nacionais para a medicina, que são as mesmas de para qualquer outra área da saúde, dizem que a gente deve formar os profissionais voltados para a necessidade da sociedade, próximo dessas necessidades desde o primeiro ano do curso, etc. O esforço de cada instituição em fazer isso tem sido construído nos últimos 10, 15 anos, que é invisível de modo geral para a sociedade ou para os que estão fora desse universo, porque o que a gente enxerga da ação ainda, da ação do profissional, é aquele profissional de 20, 30 anos atrás. Nós não estamos enxergando a ação deste novo profissional. Bom, o que acontece, de novo, você sabe mais do que eu, e você tocou nisso ontem, ele é formado dizendo que ele deve acreditar nesta causa que todos nós aqui estamos defendendo. O mundo lá fora o leva para uma outra direção. E aí eu estou dizendo de todos os profissionais, porque isso acontece com as fisioterapeutas, e a gente tem visto a mesma coisa, a coisa da especialização, do não direcionamento para as ações relacionadas à atenção primária, a má distribuição não é só do médico, isso é uma mentira, está se falando muito pouco da má distribuição em geral, dos profissionais de nível superior. Então, sintetizando, existem movimentos sim, só que eles são movimentos que são muito menores do que o mundão de Deus lá fora, que tem uma série de outras contribuições. Então, como a gente faz isso? Primeiro, é o discurso das metodologias mais ativas de ensino-aprendizagem, com uma centralidade da necessidade do paciente, se for paciente, do usuário, do cliente, usemos o termo que a gente queira, mas esse é um discurso. O desafio de botar ciências sociais nessa formação, o desafio de viver as pessoas nos seus meios para ver como isso influencia a saúde ou não influencia a saúde, e é uma batalha. Então, eu convido os antropólogos, eu não sei quanto vocês fazem disso, mas a discutir um pouco dessa antropologia das instituições formadoras e da antropologia das instituições de saúde. Porque a gente precisa olhar para dentro. Então, eu estou em uma fase hoje, que eu tenho me dedicado muito, por exemplo, às questões da carreira docente. Ao apoio ao docente, que é alguém que vai ter que cumprir esse papel, muitas vezes, com uma série de dificuldades que ele mesmo não está dando conta. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco, próximo para a gente, que você também falou isso ontem, a questão do cuidado, tem que cuidar do cuidador. O cuidador precisa cuidar, o professor precisa cuidar, o profissional de saúde precisa cuidar, porque ele não pode oferecer o que ele não está tendo, o que ele não está vivendo. Então, é um processo longo, e aí quem for professor de universidade, estiver interessado nesse programa, depois eu explico, acabo de fechar a inscrição, mas, no ano que vem, tem mais. Então, tem mais uma pergunta ali? Eu perguntaria ao professor Júlio quanto tempo nós temos para essa... até encerrar. Dez minutos, está bom. Boa tarde já a todas e a todas. A minha pergunta é direcionada para a Amanda, e a pergunta da qual eu tenho... a minha dúvida é a seguinte, existe alguma recomendação do Ministério da Saúde para que a mulher em trabalho de parto, em situação de trabalho de parto, que procure uma instituição de saúde para ser atendida durante seu parto e seu trabalho de parto, que ela assine algum termo de consentimento, porque isso é uma rotina na cidade de onde eu venho. Porque, a partir do momento em que nós assinamos um termo de consentimento livre esclarecido, nós estamos assinando que nós estamos, de repente, em qualquer tipo de situação, pensando no foco da violência obstétrica. Obrigada. A pergunta é essa? Deixa eu ver se eu entendi, então. Você está perguntando se, quando a paciente é internada, a mulher é internada, ela tem que assinar um termo consentindo que... Se existe recomendação do Ministério para que as instituições implantem em termos de consentimento livre esclarecido, para que seja feita todo e qualquer tipo de intervenção que seja necessária nela. Entendeu? Deixando seus corpos livres. Acho que eu entendi. Bom, não, não existe uma recomendação do Ministério nesse sentido, de que tem que ter esse termo de livre consentimento. A gente trabalha justamente com a questão de autonomia, de protagonismo da mulher e sempre esclarecendo que ela tem os seus direitos, que são necessários, que sejam feitas, mas o que a gente combate são as que são necessárias, que sejam feitas, mas o que a gente combate são as intervenções de rotina. As intervenções que devem ser feitas, a gente tem que explicar para a paciente por que tem que ser feita, que é sempre visando segurança da mulher e segurança do bebê. Então, não existe um termo que a paciente vai assinar e concordando que tudo que for feito com ela, acho que foi isso que você... Tá. Talvez só para complementar um pouquinho, talvez fosse uma ideia, eu sei que são termos diferentes. O termo, como a Eliana falou aqui do meu lado, que ela assina, é um termo de consentimento esclarecido, que todas as instituições têm, ela assina, autorizando o hospital a fazer tudo o que precisa. Não é isso? É um termo bem genérico, muito genérico. A rotina normal, autorizando, por exemplo, transfusão de sangue, etc. Agora, eu acho que outra coisa seria fazer, o Ministério sugerir, o plano de parto mesmo, em países de primeiro mundo, quando a mulher não traz o seu próprio plano de parto, ela é orientada no sentido de preencher um, da própria instituição. Então, acho que seria uma ideia para você levar lá para Brasília, Amanda. A gente tem discutido isso, inclusive na palestra da Eliana, que ela falou que como um desafio é definir os critérios de baixo risco, o Ministério tem trabalhado também nesse sentido, já tem, já se iniciou alguns grupos de trabalho para realmente definir esses critérios que têm sido muito discutidos, quando que uma paciente é de baixo risco, quando que é de alto risco, enfim, como que vai ser essa condução entre os profissionais. E, inclusive, também o plano de parto. São ações que já estão em processo, estão sendo desenvolvidas. Quem está com o microfone? Eu que estou com o microfone. Cadê? Levanta a mão. Se apresentam, por favor. Tá bom, meu nome é Márcia, sou docente da Universidade Federal de São Carlos, enfermeira obstetra. Eu tenho três perguntas. A primeira pergunta eu gostaria de fazer para a doutora Amanda, no sentido de ela tentar mostrar para a gente como tem sido a fiscalização do Ministério da Saúde em cima dos recursos que têm sido passados aos municípios, em especial aos municípios que são vinculados a Santa Casas. Então, a gente são municípios grandes no interior de São Paulo, que não têm hospitais universitários, que têm uma relação de provedoria, que nem sempre têm uma relação em parceria com a gestão do município, que é o caso de onde eu venho. Então, eu gostaria de colocar isto. Outra coisa que eu queria perguntar para a doutora Eliana é que eu queria trazer dois níveis de tensão. Um primeiro nível de tensão é a questão da formação dos profissionais da área da saúde, mas a pergunta direta a ela é a formação do médico. Eu entendo que há um desafio para ir além do técnico, no sentido de tentar evidenciar o atitudinal que perpassa os princípios da bioética. Como lidar com isso? Como lidar com aquele residente que vai estar amanhã sendo obstetra e que vai estar perseguindo seus próprios colegas que são adeptos às práticas humanizadas? Ontem, por acaso, claro que eu não vou citar nomes, mas eu fiquei sabendo de um caso de um determinado médico que esconde, que faz atendimentos, porque ele sabe que ele vai ser perseguido e o doutor Jorge sabe muito bem disso. E eu queria perguntar para a doutora Valéria quais os caminhos jurídicos que uma mulher pode tomar quando ela sofreu violência obstétrica. E se os projetos de leis que hoje têm aparecidos em vários municípios, e ontem a gente trouxe a questão de tentar uma formulação de lei mesmo, se seria um caminho interessante para que ela possa defender seus direitos. É isso. Muito obrigada. Bom, eu só vou poder te falar em relação ao repasse de recursos de estabelecimentos de saúde vinculados à Rede Segonha. Não sei se é o seu caso. Porque quando o município é aderido à Rede Segonha, é feito um estudo. Então, é estudado a região de saúde, o número da população mesmo, dados epidemiológicos, para poder definir quais são as ações, definir as metas, as pactuações para aquela região de saúde, e assim um recurso. Então, o Ministério da Saúde, nesse sentido, nesse âmbito, ele faz o monitoramento dessas regiões de saúde de acordo com alguns indicadores que tem que ter. e a gente tem visto e tem até mesmo suspendido alguns recursos de estabelecimentos que não têm cumprido as metas da Rede Segonha. Eu não entendi a sua pergunta. Como? Ah, sim. Sim, realmente. a gente tem uma gestão local que tem que se apropriar de determinadas responsabilidades e o Ministério cobra dessa gestão local aquilo que foi pactuado entre o município e o Ministério. Então, a responsabilidade maior fica mesmo para a gestão local e o Ministério vai monitorar, fiscalizar, baseado nos dados que aquele município se comprometeu a estar enviando para o Ministério. Então, se ele não envia, o Ministério vai cobrar, se ele não envia, o Ministério cobra até ele enviar, ou se ele não enviar, pode até mesmo estar suspendendo esses recursos. Eu respondi a sua pergunta? Bom, para responder... Ana, né? Márcia, desculpa. Para responder a sua pergunta, Márcia, eu fiquei pensando, eu estava essa semana com uma colega da África do Sul aqui, e ela olhou e falou assim, que engraçado, por que no Brasil só tem carro cinza e preto? E eu estou dizendo isso porque eu acho que, em qualquer grupo, muitas vezes, eu costumo dizer isso em relação aos alunos e às atitudes, digamos, inadequadas que estão sendo denunciadas e que acontecem em milhões de lugares, nós estamos vivendo em um, mas acontece em muitos lugares, às vezes as atitudes inadequadas são mais barulhentas do que as adequadas, quer dizer, você tem um número maior de pessoas com posturas adequadas, mas que não se manifestam. Então, alguém ser pressionado, sofrer assédio moral, porque tem uma visão mais assim ou mais assada, vai acontecer em todo lugar e, infelizmente, estas opiniões de assédio, quer dizer, quem é um assediador, um violentador, ele impõe uma pressão e que, muitas vezes, a massa não reage a ela, porque é muito mais gente que, na verdade, não está de acordo com aquilo. O que eu tenho visto é que, a hora que, então, a sociedade começa a reclamar uma outra postura, é aquela história, o povo vai saindo da casquinha, o pintinho sai da casquinha e quebra a casquinha, e fala, uh, uh, eu posso sair. O que eu estou vendo, então, é que, nesse movimento, muita gente que tem uma postura, então, muito mais pró, uma ação, menos intervencionista, está se sentindo fortalecido para se expor. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então, claro, ninguém pode se responsabilizar pela atitude de ninguém. A gente só pode lamentar. Mas acho que esse movimento está fazendo, e eu tenho visto e acompanho na rede social, é muito bonito de ver a postura de ex-residentes se manifestando. Não precisa ser num ativismo fenomenal, mas pessoas se manifestando, deixando transparecer o seu prazer com o pato, o seu prazer de viver aquele momento. Uma coisa, que é a coisa do pessoal para o profissional, que eu tenho visto acontecer dentro dessa minha observação, a rede social permite essa observação, e nos outros meios, que são nossos meios científicos, isso também tem acontecido. Então, a gente só pode lamentar. Do ponto de vista mais formal, o que fazer, que atitude mais proativa tomar, lidar com a nossa sociedade de especialidade, aqui nós temos alguns membros da sociedade de especialidade, ela vem dessa mesma cultura, onde a voz reinante era A. Nós temos que tornar B ou C. mas era reinante A, ela que gritava mais alto. Então, nós estamos no processo de mudança dessa voz. E a contribuição de ter outras forças da sociedade nessa direção, para a gente é ótimo, a gente agradece muito, porque, de fato, todos nós, onde estivermos, estaríamos sofrendo pressões, porque temos opiniões que podem ser divergentes de pessoas assediadoras. Bom, a gente tem canais hoje exclusivos para recepção de denúncias de violência contra a mulher no parto. Existe a ouvidoria do Ministério Público Federal, existe um canal específico, qualquer mulher pode registrar por e-mail, clica lá no site do Ministério Público Federal, conta o seu relato, e isso automaticamente gera um procedimento. Existe o canal que é o Disque Direitos Humanos, tem sido bem eficiente, o caso da Delir foi denunciado através do Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. E também existe um e-mail disponibilizado. Eu queria pedir licença para voltar aqui, tem um indicativo na apresentação, é o último slide, que vai esclarecer a questão legal sobre responsabilidade do profissional que age com violência contra a mulher. Existe, sim, responsabilização. O que falta é a sensibilidade do judiciário em perceber a extensão do dano causado à mulher. Aquele dano não termina no último ponto da sutura, de uma episiotomia. Aquele dano permanece na vida dela. A mulher, vitimizada, ela tem dificuldade de estabelecimento de vínculo com o seu filho, ela tem muita dificuldade na retomada da vida sexual, às vezes, desenvolve uma depressão pós-parto, ou coisas que acontecem muitos anos depois, como o desenvolvimento, por exemplo, de uma hepatite C, porque aquela mulher teve uma intercorrência em virtude de um forceps mal indicado, ela precisou tomar uma série de transfusões e, lá na frente, ela vai sofrer uma condição de saúde. Então, existem, sim, caminhos para responsabilização. Legalmente, a gente tem multa para o estabelecimento de saúde que não age segundo os preceitos de humanização. Existem as penalizações criminais, porque as condutas se subsumem aos tipos penais. Existe a indenização, a opção de indenização em dinheiro para essa mulher que sofreu o dano, então, uma reparação pecuniária. E, falando, então, do projeto de lei, o projeto de lei proposto pelo deputado João Illes, nesse ano, 2014, ele foi sugerido pela Associação Artemis. Eu participei ativamente da redação desse projeto. Mas, na verdade, esse projeto não tem nada de novo. Ele só consolida todas essas disposições que já existem no âmbito do Ministério da Saúde. Para que não haja uma discussão se são aplicáveis só no SUS ou se são aplicáveis no suplementar, ou se o médico está vinculado a cumprir aquilo, se aquilo é só para o estabelecimento e não para a conduta profissional, enfim, para que a gente esclareça a nível federal e que isso seja aplicado em todo o território. E é isso. Pessoal, você queria falar mais um pouquinho? Só esclarecendo um ponto, nós já extrapolamos o nosso tempo, mas eu vou permitir que a Rosa Maria fale alguma coisa. E aqueles que ainda gostariam de falar, por favor, perguntar, façam por escrito, coloquem o e-mail que todos tenham certeza que poderão responder. Está bom? Não, eu só queria fazer um comentário bem breve sobre esse processo de formação do profissional de saúde, porque esse tem sido o meu desafio, uma síntese social dentro de um campo de saúde. Então, eu sou professora de inúmeros cursos da saúde, sem querer puxar a saizinha e fazer uma autopromoção da Universidade de Brasília, mas a gente tem lá na faculdade de Ceilândia um processo pioneiro. São cinco cursos, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia e saúde coletiva, agora seis. E todos os alunos têm um processo de formação chamado de básico, que os três primeiros anos, na verdade, eles convivem o tempo todo em disciplinas básicas com uma carga muito intensa das ciências sociais. Muito intensa. Então, por exemplo, eles têm saúde e sociedade um, dois, três, metodologias de pesquisa qualitativa, antropologia da saúde, racionalidades médicas, uma gama, uma formação ofertada muito marcada pelas ciências sociais. Lá, professora, somos atualmente três antropólogas e quatro sociólogos num nítido esforço de pensar uma transformação do processo de formação desse profissional. Agora, isso é a proposta. Agora, não deixa de ser um grande desafio, porque, infelizmente, o que eu percebo é que ainda há um anseio muito grande daquele que ingressa pelas disciplinas consideradas técnicas ou específicas do seu curso. Então, a gente tem um trabalho árduo de mostrar o tempo inteiro para aquela pessoa, para o ingressante, que, na verdade, o olhar, ele precisa ser muito ampliado e a gente tem que pensar num processo de reconfiguração do campo da saúde. E, mais do que isso, gente, infelizmente, eu tenho que ressaltar que ainda há uma hierarquia muito marcada dentro dos departamentos e dentro dessas faculdades. E há uma hierarquia, sim, que, ainda que as ciências sociais estejam ali presentes, em alguns momentos, por exemplo, se questiona qual é a cientificidade de uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, você não pode fazer pesquisa com uma pessoa só. Algo que, dentro do campo das ciências sociais, é extremamente legítimo. Então, uma coisa que se inicia lá no século XIX, gente, com o advento da ciência moderna, ela é perpetuada até hoje. Quais são as ciências que mais pesam? E eu sou uma das grandes entusiastas lá, acho que, enfim, de dizer, eu realmente estou muito convencida disso, de que o profissional de saúde, eu falo isso para os meus alunos cotidianamente, ele não necessariamente tem de intervir. O pesquisador, o profissional de saúde, ele pode querer ser um pesquisador, ele pode, antes, escutar, diagnosticar, descrever uma realidade, que quando se, eu vejo que tem uma preocupação muito grande de promoção da saúde, para mim, uma boa pesquisa, uma pesquisa bem feita, que envolva a escuta e a descrição desse cotidiano de qualquer pessoa, é uma estratégia de promoção da saúde. Ainda que não necessariamente ela proponha fazer algo, mas é escutar, por isso que eu acho, e aí eu terminei falando um pouco da contribuição da etnografia, mas sem querer puxar a sardinha de novo só para a antropologia. Eu acho que a gente tem aí a sociologia, a gente tem a política, a gente tem a psicologia, a gente tem a educação, uma gama de contribuições que realmente tem que atravessar a formação do profissional de saúde. Num desafio constante, sem perder o fôlego, mas para a gente projetar isso para o futuro. Obrigado. Desculpa, desculpa. Mas eu, na qualidade de moderador, eu tive um tempo aí estabelecido para o professor Júlio, eu queria que você fizesse a pergunta por escrito e deixasse seu e-mail, por favor. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer particularmente a presença de todos, aos nossos palestrantes e dar por encerrada a apresentação dessa mesa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto